Tudo que é vener aqui, se você consegue de vestido, por essa vez, representa do Tom Lamar, caraúdo, vai descendo. Desce Altamiro, que é senhora, vem vá. Desce Altamiro, que é senhora, volta, do Tom Lamar, caraúdo, vai descendo. F na carga. Certo. Parabéns, a defensa, apresentado do Tom Lamar, caraúdo, que é o bar, tudo que representa a natureza do gado, que é o entenda. Vá, que é vener aqui, está venerado por Célio.